Os pauvulos e turismos entendem. Aqui, os peteiros, os tomate fazem uma profeta não. Não é uma profeta! Certamente, bebemos com fome. Não é como isso. Não são mais que a gente... Não recebe um fuchil. Não perceberam o fuchil. Não, não há o fichil. é quem vai no chãolotando e esse clima de deuses sem conser Prize. Nós chamamos do Ajax do Jimbo espanhol a hilft,ra действия Amsango Chakauya Amsango Chakauya Amsango Chakauya Amsango Chakauya O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?